Internautas de todo o Brasil, bom dia! É quarta-feira, 27 de abril, marcando presença aqui já na parte do açude, parte da escala já chegando no 4 nessa manhã e choveu gente, começou a chover aqui na região, olhem aí pelas imagens as pontas d'água do açude, aquela parte já está branca ali, é chuva, lá para a região de São Domingos, região das pontas d'água do Ares de Sousa. Já está sangrando e Denox deverá já hoje fazer o comunicado para a central da sangria oficial do Reservatório Público Federal, o nosso querido Ares de Sousa, o Jaibaras. Beleza, internautas, bom dia, ótimo dia para você de quarta-feira com essa notícia boa, as notícias de vários açudes, são mais de 30 açudes sangrando já neste ano de 2022 no estado do Ceará. O Sousão voltou, o Sousão acordou o nosso açude.